Oi gente, sumi de ontem pra hoje, já tô no Brasil, já voltei, sumi porque eu voltei ontem e geralmente eu não gosto de falar quando eu vou voar, mas já cheguei, cheguei hoje 11 horas da manhã aqui, aí dormi umas 2 horinhas e tava trabalhando desde 4, 5 horas da tarde até agora, cheguei em casa agora há pouco, cheguei em casa 4h20 e é isso, tô fazendo um negócio muito legal mas que eu só vou poder contar daqui a um tempo e é isso, amanhã eu volto, espero conseguir dormir porque eu não dormi nada, não vou, e dormi 2 horas quando cheguei em casa, então tipo, tô morta É a Lívia que tá falando, é a Lívia que tá falando, é a Lívia que tá falando Sil, por favor, vai divulgar A função nesse mundo é que as pessoas saem Ela tá de sacanagem com ele, né Olha pra ela, olha pra ela, isso, assim que é bom Eu já patei, tem que perguntar mesmo Você é muito fofa, até com esse filtro Tá de sacanagem Tudo bem? Olha a minha cara na sua Gente, ai, a gente tão... Ai, tu botou a mão no nariz, apareceu que eu que botei a mão no nariz, ó Mal, conte pra gente, seu nome Quando é só eu e você Apaga a luz Tenta, vai, trovando Ah, cala aí, hein Troca, amor Tchau Desce, desce, desce Tenta, dois, três E... Rodei. Oi? Eu to nej, eu to chido. Você tem que me esperar, pô. Foi uma merda. Crise na Gávea, crise na Gávea. Ótimo, porra. O seguinte, novembro chegou, então temos um momento importante no ano, que é Black Friday. Pois bem, esse ano eu tô doida pra comprar um Babyliss, né? Que o meu já tá meio coitado, capengueira. Então, fui aonde? Fui recorrer ao meu amado submarino, que vocês sabem que já é um parceiro ao meu, até pra dar uma ajuda pra vocês também nesse momento de Black Friday. E descubro o quê? Eles estão fazendo uma ação pra novembro todo. Deixa eu mostrar. Olha, o telefone tá inteirinho. Toda sexta-feira vai ter uma oferta diferente pra desbloquear, tá vendo? Nós estamos na área VIP, 8 de novembro, a última sexta-feira. E essa área aqui tá com 50% do dinheiro de volta. Ou seja, você compra alguma coisa e tem o seu cashback de 50%. É mole ou o que é mais? Pois bem, eu já vou aqui procurar meu Babyliss no carrinho. Já volto só um minuto. Pronto, meu Babyliss está no meu carrinho maravilhoso. E fica aí essa dica pra vocês, tá? Estamos em Black November no submarino, é isso mesmo. Então, pra vocês aproveitarem essa sexta-feira de 50% de cashback em qualquer compra, gente. É 50% do valor de volta. Vocês aproveitem até essa sexta-feira agora, 15 de novembro. Porque depois já é outra oferta, amor. Então, assim, corre. Vou deixar o link aqui pra vocês arrastarem pra cima. Pra ir direto pro site do submarino. Fechado? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vim dormir aqui na casa da Thaís, né? Mas beleza. Ela falou, ai, vamos assistir um filme de romance. Tá bom, vamos. Aí, diário com uma paixão. Nunca tinha visto. Eu sei que é super famoso, nome Júlio. Tudo bem. Gente, a Thaís cagou de chorar. Mas, tipo, assim, nível... Tô fazendo brincadeira. Tudo bom? Vira a câmera. Ó. Inclusive, vai queimar. Por isso que eu não tô olhando pra falar. É... A Thaís cagou de chorar. Eu não choro com um filme de... Só tem um tipo de filme que não faz chorar. Filme de cachorro. Filme de cachorro morrendo e injustiça. Só isso. E pai morrendo. Só isso. E não é nem um choro. É tipo... Cara, ela cagou de chorar. Deixa eu ver se ela me marcou a resistência pra isso. Ela quer chorar. Gente. Convidei a Ana Clara pra dormir aqui em casa. Que ela voltou de viagem. Acabamos de assistir... Diagem pra Paixão. Essa sou eu. Essa é a Ana Clara. Aí eu te pergunto. Quem é você com esse tipo de filme? Thaís? Algumas pessoas sensatas. Não, ela não é normal. E eu vou provar que ela não é normal. Porque não tem como chorar com esse filme. Não chorar. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. E olha quem tá aqui. Pra todo mundo que tava perguntando. Ah, olha quem tá aqui também. Olha, pra quem tava perguntando sobre o Romeu. A Heloísa tá aqui. Veio fazer o atendimento. Quem me acompanha já sabe que ela é a veterinária dele. Ela faz atendimento aqui em casa. E agora eu tô bem mais tranquila.